E aí, quer descobrir os segredinhos que tem na nova RAM 3500? Quero mostrar para vocês alguns compartimentos quase secretos que tem nessa picape e que ajudam muito no dia a dia. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha, começando aqui pelo console central, porque dá uma olhada o que tem de espaço por aqui. Para vocês terem ideia, cabe até um notebook de 15 polegadas aqui no meio. Além disso, tem os mais tradicionais, porta-copes generosos aqui. Só para vocês terem ideia, eu tenho esses dois aqui na frente, mais dois aqui na parte de trás do console central, mais um em cada porta, mais quatro lá atrás. No meu dia a dia eu sempre saio com dois copos de casa, saio com um copo d'água e um copo de café e posso falar para vocês, esses daqui são generosos e super práticos. Aqui atrás tem mais compartimentos, embaixo do tapete aqui no assoalho tem mais um e esse daqui eu posso dizer que é secreto mesmo, só que ainda não acabou. Olha só esse espaço embaixo dos bancos e esse eu posso garantir que é muito prático, porque eu consigo abrir essa plataforma, transformo a parte atrás do carro toda plana para eu carregar o que eu quiser, até um saco de dormir, dá uma olhada. E esse daqui eu imagino que muitos de vocês conheçam, são os Rambox, esses compartimentos exclusivos que tem nas laterais da caçamba e olha que legal, eles possuem 122 litros de capacidade cada e aqui é para levar o que a tua imaginação permitir. Dá para levar a tralha da pescaria, da montaria e no meu caso eu transformei num cooler para levar bebida. Tem ainda iluminação interna, dreno e do lado do motorista e uma tomada 115 volts. É muita coisa legal que tem nessa picape. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau!